A CIDADE NO BRASIL Estou aqui, meu bem, sempre do teu lado Não há coisa melhor, amor, de estar apaixonada Quando eu te conheci, amor, logo me apaixonei Com a declaração de amor, você me conquistou Amor, meu bem, você me conquistou Amor, meu bem, você me conquistou Eu não estou arrependida de ter te conhecido Não há razão pra te perder, você é maravilhoso Eu sou amor e sou paixão, não há como te perder Você é o meu homem, amor, você me conquistou Amor, meu bem, 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 você me conquistou Amor, amor, meu bem, você me conquistou 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 Sempre conquistou Acordeu os fates de um belo chão Sempre sou a equipe de mim Sempre do teu lado No arrasou pra te perder Sempre a equipe de louvor No arrasou pra te perder Logo via me chantei Você é o meu mundo Você me conquistou Oh, oh, oh Sempre conquistou Você me conquistou Oh, oh No arrasou pra te perder Cretamado Não te RYAN Você me conquistou E aí Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva 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 Viva, viva Viva, viva Viva, viva 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 Amém. 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 Amém.